Se você quer chegar em um nível de flexibilidade altíssimo, você precisa saber quando que você deve treinar flexibilidade, antes ou depois do seu treino. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas. Fala rapaziada, pra quem não me conhece, me chamo Caio Lopoldo, sou estudante de Educação Física, atleta de calistenia, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você aqui é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando o joinha e ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Bora que bora! Se você tá nesse vídeo, provavelmente você já ficou se questionando, afinal, é melhor eu treinar antes ou depois do meu treino a flexibilidade. E parece que quanto mais que você busca informações a respeito, mais vídeos, mais confuso você fica. Porque um diz que, por exemplo, se você fizer antes vai prejudicar sua força, outros falam que se você fizer no final pode te machucar. Mas a realidade não é bem essa. Mas antes de mais nada, a flexibilidade tem que ser treinada. Independente de ser antes ou depois, você precisa fazer. Principalmente se você treina forte e quer ficar treinando ainda por bastante tempo, sem ficar sustentando dores ou até mesmo tendo limitações durante os movimentos. Mas ao contrário do que provavelmente todas as pessoas já te falaram, na verdade você fazer o treino de flexibilidade antes ou depois, tudo depende do seu objetivo e do que você treina. Afinal, quando fazer a flexibilidade antes do treino? A flexibilidade antes do treino é fundamental em qualquer esporte que necessite uma boa amplitude de movimento durante os exercícios. Um exemplo disso seriam os ginastas e os levantadores de peso olímpico. A maioria dos movimentos que eles fazem exige uma boa amplitude de movimento. E se eles não fazem esse treino antes, com toda certeza a performance deles vai estar comprometida. Inclusive eles podem ter algum enxeramento ou até mesmo problemas parecidos com esses por conta dessa falta de alongamento. Então é fundamental que antes dessas atividades que vão te exigir esse alongamento durante o treino, você faça alongamentos antes. Pra quê? Pra que a gente consiga estar soltinhos aí na hora do treino e a gente não sinta aquela limitação no movimento. Muito pelo contrário, a gente consiga fazer todos os movimentos sem restrição nenhuma. Mas vamos lá, se você não necessita de bastante amplitude de movimento durante o seu treino, não tem problema se fazer só depois. Até porque você não vai estar se prejudicando de nenhuma forma. Por quê? Porque os movimentos que você vai estar fazendo, eles não necessitam disso. E você não vai correr um risco de, por exemplo, ter um enxeramento. Ou, por exemplo, uma lesão por conta dessas faltas de alongamento. Agora, se você vai fazer alongamento só depois, você tem que se atentar com alguns pontos. Primeiramente, se você tá com a sua musculatura ali destruída, você meteu um treinão, por exemplo, de bíceps, tá com seu bíceps totalmente contraído, totalmente regaçado. Se você for pegar e alongar essa musculatura, tem que ser um alongamento mais leve, um alongamento relaxante. Por quê? Se você pega e faz um alongamento muito forte, você pode sim estar gerando uma lesão maior. E pode estar realmente se prejudicando. Então, esse alongamento depois, ele tem que ser uma zona leve de desconforto, pra que você realmente não se prejudique. Agora, se seu foco é realmente ganhar muita flexibilidade, muito mais rápido, recomendo fortemente que você faça tanto antes quanto depois dos seus treinos. Essas sessõezinhas de flexibilidade, porque isso vai te ajudar muito a ir ganhando cada vez mais amplitude. E vai ser muito melhor do que se você fizer simplesmente só antes ou só depois. É isso, rapaziada. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque isso vai me ajudar muito. E também compartilha com aquele seu amigo travado que precisa melhorar essa flexibilidade. Tamo junto, meus lindos. Vamos que vamos. E é nóis. Fui.